O primeiro vídeo que vocês vão ver aí é de um caso que tá falando que foi no Codó Maranhão. Dizem, eu vi uma reportagem no Facebook, né? Dizem que foi a mãe e o filho que moravam juntos, casaram e viraram bicho, viraram como dizem lobisomem, né? Eu não sei se procedem, mas vamos ver a história aqui, né? Vou contar uma puta história aí que eu não conheço muito, mas pelo que eu vi no Facebook aí, falou que um morreu, mataram um e o outro fugiu, né? Eu não sei se o que mataram foi a mãe ou foi o filho, né? Mas a minha papadinha aqui no Tempo Contigo, aos que desrespeitavam os pais, a mãe, o pai, queria matar o pai, desculpa, desrespeitava total, virava bicho, né? E outros dizem que pra virar lobisomem, tem que... o que é virar lobisomem, né? Pega a roupa da sete nó, né? Da sete nó, vai lá onde dorme um cavalo, um porco, o que for, se espalha, se espoja dentro, que transforma, né? E outros dizem que corre sete cidades, é as histórias aí, né? Vou falar um pouco desse assunto aí, o que vocês puderem me dedicar aí, a gente vai fazendo aí, eu vou pesquisando, a gente vai jogando aí no canal aí, né? Sei que o canal tem nada a ver aí, mas é um assunto bem interessante aí, né? Bem curioso, né? Alguns gostam de história de terror, outros tem medo, né? Então vamos ver o que é que tá aí nisso aí, e peço o apoio de vocês aí, peço que vocês se inscrevam aí, ativem o sininho aí, dê maior força aí pra chegar a uma inscrita aí, pra gente desandar mais aí. E voltando a falar, até livro fizeram aí, né? Tava pesquisando aí, tem o do editor Epaiva Júnior e Silvana Godoy, do título Globizamos Existe, será que é verdade? O que é que é verdade? O 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 que é isso? 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 O que é isso?